No OLX Google você encontra grandes e especiais ofertas. Confiram comigo RD-135, ano 1990, baixada com nota de leilão. Moto revisada, funcionando por apenas R$ 1.600 a vista. Pagamento com cartão de crédito, considerar R$ 1.800 e para trocas R$ 2.000. A moto aí, como podem ver, pneu novo, lente do farol novo, lâmpadas novas, seta nova, painel de velocímetro, chave de ignição, capa de banco. A moto foi revisada, trocada o óleo e não tem nada para fazer. Então não percam tempo e adquiram já. Interessados liguem, prefixo 31, fone 996276566.